Lote número 176 em leilão, C4, tá aí 14 e 15, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. 16 e 500 eu tenho, a oferta é online, Diret Belzonte, 16 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto dá mais 17 mil, 17 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais 17 e 500, 8 mil, 18 e 500 eu tenho, a oferta, a oferta 18 e 500 eu tenho, a oferta auditório 19 eu tenho, a oferta online 19 e 500 eu tenho, a oferta auditório 19 e 500 eu tenho. Tudo bem aí? Hã? Tava sonhando com ela? É? Tava namorando? É, ela é legal? Traz aí pra gente conhecer, quem sabe. 19 e 500 eu tenho, 20 mil, 20 mil reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais que 20 mil, 20 mil reais eu tenho, e quem andou, 20 mil e 500 eu tenho, a oferta auditório 20 mil e 500, 21 mil, 21 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais 21, 21 eu tenho, a oferta auditório 21 mil reais eu tenho, a oferta auditório, alô mesa. Mais um clique 22.500 reais é pra vender Se eu ver interesse, meu amigo Se eu ver interesse é só confirmar 22.500 reais Cuidado pra não engasgar com a Coca-Cola Por gentileza, tá? 22.500 é pra vender Tem online? E se não mais eu vou vender Dole uma? 22.500 é online E se não mais eu vou vender Dole duas? 23? 22.500 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole duas e 22.500 A oferta online Venda Lote número Lote 177 Fornicado 1819 Saldo de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar 24.500 Fornicado 1819 Leilão 25 Oferta auditório 25.500 eu tenho 26 eu tenho 26 oferta e 500 26 de 500 Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais? 26 de 500 eu tenho 27.27 de 500 eu tenho Alô Rio Verde Alô Rio Verde Alô Goiás 28 eu tenho Oferta online E 500 eu tenho 28 e 500 online 29.000 29 eu tenho E 500 online 30.000 30.000 29.000 30 entrou Desconsidera 500 30.000 Oferta online Desconsidera 500 30.000 Oferta é online 30.000 Oferta online Muito obrigado Meu amigo que mandou 30.000 Por gentileza É só mandar Novamente Por favor 30.000 Reais Oferta online Quem dá mais? 30 Pode pôr 30 Porque 30.500 É pra vender Se houver interesse É só mandar 30.500 Eu tenho E vou vender Dole uma 30.500 Eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 30.000 31 eu tenho Oferta auditório Dole uma 31.000 Reais Eu tenho Oferta auditório E 500 online Dole uma 31.500 Eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 31.500 Oferta online É venda Lote número 185 Jeep Compass 21.21 Diesel Saldo de gente Portes elétricas E mecânicas Os contos E risco De quem comprar 80.000 Reais Eu tenho Oferta Online Olha que beleza 81 eu tenho E 2 eu tenho E 3 eu tenho 84 eu tenho 85 e 6 eu tenho 87.000 87 online E 8 89 eu tenho 90.000 90.000 91 eu tenho Oferta E 2 eu tenho 93 e 4 94 e 5 eu tenho 96 agora 97 eu tenho A oferta A oferta E 8 online 99 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 99 e 99 Eu tenho A oferta online Quem arredonda Quem arredonda 100.000 reais Eu tenho A oferta online Por enquanto 100.000 100.000 eu tenho É um jipe Compas Diesel 21.000 21.000 100.000 reais Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole uma 100.000 reais Eu tenho A oferta É online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 100.000 reais A oferta A oferta Reine Venda Lote 193 Nissan Quick 18,19 Saldo de enchente Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar 34.535 mil 35.536 eu tenho A oferta e 500 37 eu tenho A oferta e 500 eu tenho 37.5 eu tenho A oferta A oferta online 37.500 eu tenho A oferta online Não mais 37.500 eu tenho A oferta é online 38 eu tenho A oferta auditória e 500 38.500 eu tenho 39.500 eu tenho A oferta online 39.500 eu tenho A oferta A oferta online Não mais 39.500 eu tenho A oferta online Não mais 39.500 A oferta online, se não mais estou suspendendo como baixa oferta, dole uma, 39.500, agradeço a gente, a oferta, 40.000 também agradeço, a gente, 40.500 eu tenho, a oferta online, 40.500 e um, 41.500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 41.500 eu tenho, a oferta online, não mais, 41.500 eu tenho, 42.000 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 42.000, 42 eu tenho, a oferta e 500, 42.500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 42.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais estou suspendendo como baixa oferta, 43 eu tenho, a oferta online, 43 eu tenho, a oferta online, não mais, 43 eu tenho, A oferta online, baixa oferta, dole uma, 43 eu tenho, pode vender, autorizada a venda, eu vou vender, dole uma, 43 eu tenho, a oferta online, e 500 eu tenho, a oferta online, dole uma, 43 e 500 eu tenho, a oferta online, dole uma, 43 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, e se não mais e quatro, dole uma, 44.000 reais, eu tenho, e quinhentos dole uma quarenta e quatro e quinhentos eu tenho, alferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e quarenta e quatro mil e quinhentos alferta online venda note número 195 minicuba 1112 em leilão saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar vinte e seis e quinhentos, vinte e sete mil vinte e sete e quinhentos eu tenho vinte e oito e quinhentos vinte e oito e quinhentos eu tenho alferta auditório por enquanto vinte e nove mil, vinte e nove eu tenho alferta, alferta online e quinhentos eu tenho, trinta mil e quinhentos eu tenho, trinta e um mil trinta e um eu tenho e quinhentos trinta e dois eu tenho e quinhentos trinta e três alferta trinta e três e quinhentos e quatro e quinhentos eu tenho, trinta e quatro e quinhentos eu tenho, alferta, alferta auditório, por enquanto, não mais R$ 34.535 eu tenho a oferta online R$ 35.35 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto, não mais R$ 35.000 eu tenho a oferta online, dou-lhe uma R$ 35.000 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e R$ 35.000 a oferta online é vinda lote 197 Veracruz, 1011 em leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar R$ 19.500 abrimos aqui, damos R$ 19.500 eu tenho a oferta auditório quem dá mais R$ 9.500 eu tenho a oferta auditório por enquanto Veracruz, 1011 em leilão R$ 20.000 eu tenho e R$ 500 R$ 20.500 eu tenho a oferta auditório por enquanto quem dá mais R$ 20.500 eu tenho a oferta, oferta auditório não mais R$ 20.500 eu tenho a maior oferta auditório por enquanto R$ 21.000 eu tenho a oferta online por enquanto não mais R$ 21.000 eu tenho uma R$ 21.000 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e R$ 21.000 R$ 20.000 venda R$ 20.000 eu tenho Tchau, tchau.